Agora aqui com vocês a nossa edição de agosto pós-genera transferência do PET com pacote de dados 4.01 Atlético Mineiro atualizadinho com o moleque Subiru da base, Atlético Paranaense atualizado com o Vidal Renato Kaiser na América Mineiro, o Cruzeiro aqui com o zagueiro novo, João Marcelo, as escalações certinhas Botafogo atualizado ali com o Hernandes, com o Matheus Pontes, Bahia com o Rafael Ratão O Grêmio com várias contratações de novo, o Bessose, o Kaique, goleiro E tem outros, vários outros aqui que eu não estou lembrando agora, o João Pedro, Curitiba com o Rainer e o Reinaldo Tipo a ver todos atualizadinhos aqui, certinho O Santos aqui também atualizado, jogadores aí, João Basso, Dodô e etc São Paulo com o Lucas Moura, com a idade atualizada, fica o Mohamed Rodrigues também Corinthians atualizado, Internacional, o Vasco com o Rossi e o Serginho Assim como todos os outros clubes também, muda-liga Aqui os times da Espanha também, com as suas contratações novas, o Cancelo aqui no Barcelona Arda Gulli aqui no Real Madrid E todos os outros também aqui atualizadinhos, tá? Você não vai encontrar pet nenhum, com o Celanix mais atualizado que o nosso O Mila aqui foram criados vários jogadores aqui com o Mila O Choque, o Wesley que não tinha no jogo, o Ocafó Polisvide tinha no jogo Fiorentina com o Arthur e com o Mina Tudo atualizadinho, ó A Lazo ali com o Camada que fechou agora Tudo atualizadinho, ó PSG também atualizado, pra quem gosta de jogar com ele Cadê o PSG aqui, ó? Atualizadinho Opa Agora sim, tá aqui o PSG Até com o Debelé, pessoal Até o Debelé já tá aqui no PSG O Limpique de Marcelo com o Renan Lodi Alba Meyang Indiaes, Malassar E o mais esperado aqui, que é a Inglaterra Que é o que o pessoal mais gosta de jogar Atualizadinho também, pessoal O goleiro novo do Chelsea, que fechou a gorinha O Ocococo, sei lá como é que chama Também já tá aqui no Chelsea A Inglaterra no Chelsea Tudo atualizadinho, viu, pessoal? Vou deixar aqui na descrição aqui o nosso WhatsApp E também o link pro nosso site, beleza?